Olha, os moradores do Benedito Bentes denunciaram um vazamento de água na rua A25. Enquanto falta água em alguns bairros, no Benedito Bentes o desperdício é por causa de transtornos, né? Está causando transtornos à comunidade. William Stavares esteve lá e mostra pra gente. Aqui na rua A25, no Benedito Bentes 1, esses vazamentos têm tirado a paciência dos moradores. Eles já chegaram a conversar com o órgão responsável, mas até o momento nada foi resolvido. Além dos vazamentos, a rua está toda esburacada. A população não suporta mais esse descaso. Tem uns três meses que a BRK veio aqui e trocou a tubulação da rua toda. Ficou de asfaltar, não asfaltou e começou a aparecer esses vazamentos aí. Milhares de litros de água aqui potável sendo desperdiçado. A gente quer saber pra onde os impostos estão indo da gente. Porque isso aqui é pra ser resolvido. Enquanto alguns bairros estão sem água, aqui está sendo desperdiçado. Um monte de água potável, né? A gente quer ajuda aí do Ministério Público, quem puder ajudar aqui os moradores aqui do Benedito, né? Pra resolver esse problema aqui. Aqui o asfalto cedendo, boca de lobo aqui caindo. Os moradores aqui estão todos... Falta água também, né? Depois retorna. É energia, é água, é vários problemas aqui. Isso aqui não é água de chuva, não. Isso aqui é água de vazamento mesmo, né? Se está assim por fora, imagine como está dentro da terra, né? Tudo infiltrado, tudo afofando ali. Alexandre, você chegou a conversar com a BRK? Sim, a gente liga, né? Vem aqui, pessoal. A gente liga. Eles sempre dão uma desculpa, né? Sempre dão uma desculpa. Porque depois é a chuva. Mas não estava chovendo também. A gente chove, mas tem uns dias que está seca a pista e dão desculpa, né? É equatorial, BRK, né? Os poderes públicos é sempre aquele negócio de jogar e empurrar um para o outro, né? Então a gente quer solução aí. Isso aqui dá para resolver. Eles não quebraram a rua toda e trocaram a tubulação? Então pode ser resolvido isso aí. Porque a água está aí, ó. Um monte de gente sem água em casa e água aqui sendo desperdiçada aqui. Se pela manhã o vazamento está intenso, a noite aumenta, Alexandre? Aumenta. É o dia todo aí. O dia todo, não é isso, pessoal? O dia todo. E quantas horas aqui? 24 horas. É a água, é o transformador queimando. O fio caiu aí, quase pegou numa criança um dia desse aí. Então, está difícil o problema. Do Benedito Bentes, William Chavares. É aquele jogo de empurra que ninguém resolve e o problema fica lá, de fato. E a demora para atender a população é incrível, né? A gente procurou a BRK que informou que foi acionada para essa ocorrência hoje. Identificou que a situação foi acionada por uma obra de esgotamento sanitário. Ou seja, o problema não foi da BRK. Mas a população quer saber quem vai resolver.